Bem, o mercado das criptomoedas, assim como o mercado financeiro, está evoluindo. Novas oportunidades vão chegar e quem não entender exatamente como as coisas vão se formando, infelizmente vai ficar pra trás e vai perder as melhores oportunidades. Tendo dito isso, então vamos aí ao conteúdo desse vídeo. Operacional! Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massas das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A camana está aqui embaixo no link. Seja feliz! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao meu canal. De como ele é se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo para mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é algo útil para você. Bom, então recentemente um relatório produzido pelo Centro de Pesquisas da Visa apontou que a Web3 é uma das principais tendências que podem redefinir o setor de pagamentos e de movimentações financeiras. Então se você não entende muito bem o que é isso, como funciona, é de suma importância que você venha a entender. Por que? Muitas áreas novas, muitas oportunidades novas estarão diante disso. Então é fundamental a sua compreensão. Bom, e eu gostaria de ressaltar também que eu vou deixar aqui na descrição para você uma oportunidade também bem interessante, que é o segundo link, que é referente a um robô de operações que ele trabalha justamente com corretoras de criptomoedas através de um sistema bem interessante. Isso porque normalmente os robôs trabalham cobrando uma licença de uso e mais uma porcentagem de lucro. Você que nunca trabalhou com robô de operações, já estou te contando agora como é que é o jogo dos caras. E daí o que acontece? Você tendo lucro ou não, dane-se para eles porque você já pagou a licença. Então esse que eu trabalho, que é o daneio, ele não vai cobrar uma licença de uso. Ele cobra apenas uma porcentagem do seu lucro. E qual é a coisa boa disso? A coisa boa é, se você tiver lucro, eles lucram. Se você não tiver lucro, eles não vão ganhar dinheiro. E outro ponto bem interessante é que não é aquela malandreada de você colocar o dinheiro na empresa. Ah, põe o dinheiro aqui nessa carteira, as criptomoedas aqui nessa carteira, e a gente vai magicamente te dar uma porcentagem. Aí não, a gente está falando a respeito de algo que funciona dentro da própria corretora de criptomoedas. Eles trabalham com a Binance, com a Kucoin, com as principais corretoras, e você só faz um registro via API. Bom, é bem simples, tá? Registro via API, para quem não sabe o que é, Também eu recomendo que assista esse vídeo aí, que é o segundo link na descrição, que daí você vai entender. É um tutorial completo, não estou passando o link do robô direto. É um tutorial de como a coisa toda funciona, de como é o sistema, para você ver e avaliar se isso daí pode ser útil para você. Bom, tendo dito isso, vamos continuar aqui a respeito da questão da Web3 e as próximas tendências, né? Bom, a gigante mundial de pagamentos, então, a Visa, ela afirmou que a Web3 vai realmente fazer parte do nosso dia a dia e é muito importante, é de suma importância que a gente entenda e faça parte de tudo isso que a gente consiga para a gente poder ganhar dinheiro e também, mesmo que não seja trabalhar de forma direta, sempre olhar para o lado correto de onde está aí a grana e com isso a gente alcança os nossos objetivos na vida, né? Afinal, o dinheiro não pode ser o nosso objetivo, senão você vai ter uma vida muito frustrada, porque dinheiro nunca é demais. Então, que o dinheiro seja apenas uma ferramenta para você crescer e para você alcançar os seus objetivos. Mas abre aspas aí, então, para o que foi dito a respeito, ó. Além disso, estamos vendo um aumento de experiências digitais imersivas e experiências de comércio de produtos digitais, desde produtos físicos, que são digitalizados, roupas, livros e outros, até uma nova categoria de produtos digitais que não existem ainda. Economia no metaverso, meta-shoppings, meta-mercados, meta-escritórios, etc. Isso foi aqui o que a Visa destacou. Bom, e para você também não se perder, eu vou colocar aqui o conceito de Web3 que foi apontado aí em uma matéria na Embratel. Olha isso daqui, ó. A Web3 pode ser traduzida como a terceira fase da internet. Nessa etapa, tecnologias como blockchain, 5G, internet das coisas e inteligência artificial serão responsáveis por potencializar o uso de novas ferramentas e plataformas na nova internet. Embora o conceito de Web3.0 tenha se popularizado somente nos últimos anos, desde 2001, essa nova fase da internet já era conhecida no mercado. O primeiro a citar o termo foi Tim Berners-Lee, Berners-Lee, enfim, o mesmo criador do WWW. A Web3.0 é apresentada como a web inteligente, onde o usuário tem maior controle sobre o uso dos dados produzidos por ele no espaço digital, além da otimização de informações disponibilizadas. Essa nova fase promete mais segurança, transparência e velocidade. A nova fase da internet também pode ser traduzida como uma etapa de mais privacidade para o usuário, que assume o controle do compartilhamento de informações com plataformas digitais no espaço web. Porque até então, quando você entra num site, eles vão saber aí o seu IP, vão saber o tamanho da tela que você pode parecer besteira. Mas eles sabem a resolução da sua tela que você está utilizando, que você está acessando naquela hora. Eles podem fazer até um mapeamento de por onde você passa ali o mouse. Eles têm acesso à sua localização e muitas informações que você nem faz ideia que estão lá. Então, muitas vezes você não tem nem como negar ou nem como ficar insatisfeito, porque você nem sabe quais dados eles realmente têm acesso de você. Fora os cadastros que são vendidos e revendidos por aí. Então, a Web3, ela trará não só essa vantagem relacionada à conexão, não só essa vantagem relacionada à conexão com outras tecnologias, mas também você ter um controle maior de como tudo realmente vai funcionar, de que informações estão obtendo de você. Bom, e dentre aí o que foi apontado, agora pelo Rodrigo Raip, que é fundador e CEO da Live The Future, ele fala... tudo bem que eu estou pronunciando de forma errada, né? Gente, em inglês eu só sei ler e traduzir alguma coisinha ali, e pronúncia é zero, tá? O que eu aprendi com o inglês foi só em livro, não foi através de ouvindo ou vendo coisas, enfim. Bom, então, dentre os três setores que você tem que ficar muito atento a respeito da Web3, o primeiro deles é relacionado à educação. Então, olha só, no mesmo caminho da educação básica, vão surgir cada vez mais MBAs e cursos que visam profissionalizar cada vez mais membros do ecossistema, sendo cursos de desenvolvimento com foco em blockchains, cursos profissionalizantes voltados ao marketing, como Community Manager e Collab Manager, irão surgir, o que vai tornar o mercado cada vez mais profissional. Então, saiba que se você produz conteúdo igual a esse ser humano aqui, você tem que ficar muito esperto, porque cada vez mais a coisa vai se tornar profissional e cada vez menos essa história de você só estar com o celularzinho ali gravando e tudo vai ser algo aceitável aí pelo público, né? A característica que tirou as pessoas da televisão e trouxe para o YouTube, para a internet, é justamente essa questão de não ser algo profissional, ser algo mais autêntico, mas assim, o que acontece? De fato, está tudo começando a se profissionalizar. Até os celulares, na verdade, estão melhores, enfim, os recursos estão cada vez mais avançados, então a tendência é que as pessoas deem cada vez menos atenção para o conteúdo que não tenha características profissionais. Então tem que ser algo autêntico, ter algo que conecte as pessoas ao conteúdo e ter que ser algo mais profissional. Bom, a próxima tendência vai ser um mercado relacionado a NFTs e tokens. E olha só como o especialista descreveu, tokens com foco em benefícios reais. Isso por quê? A gente sabe aí que tem muita moeda e muito NFT, que de fato não tem benefício nenhum, não atende bulufas e não tem nada a ver com a realidade. A gente sabe aí que tem uma coisa 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 que